Olá seja bem-vindo eu vou falar de um efeito muito legal chamado Cartoon que é um efeito que vai transformar o seu rosto em desenho bom eu tô usando um aplicativo chamado Capcute essa daqui ó você acha ele na Play Store é gratuito tá deixa eu mostrar ele aqui para você Capcute isso aqui ó tá na Play Store só digitar lá Capcute você vai encontrar ele e ele é muito bom cara porque tem muitos efeitos e esse aqui é interessante bom eu vou adicionar aqui na aba de fotos tá essa foto aqui você viu na capa aí da thumbnail né bom agora eu vou fazer um cartoon com essa foto vou clicar em aqui em adicionar e aqui vai aparecer andando aqui ó a opção de eu vou clicar aqui na imagem tá e vai aparecer a opção aqui ó de estilo você vai clicar em estilo e agora eu vou escolher a opção de cartoon aqui tem desenho tem cartão cartão é quadra é quadrinhos né tem 3d eu vou escolher aqui esse quadrinhos aqui ó olha como é que fica legal esse efeito do antes e depois da mulher aí do cartão não é muito massa bom eu acho que eu vou testar aqui os outros também para ver como é que ela fica se você quiser fazer o efeito esse primeiro aqui não funciona dependendo do rosto né esse daqui ó 3d como é que ela ficou um bonequinho legal né eu aperto play aqui para dar uma olhada e a foto dela vai passando aqui ó deixa eu procurar outro aqui efeito de cartoon que legal deixa eu voltar aqui clicar na imagem então de zoom né só tirar meu ó o zoom vai dar um zoom assim assustador né a temos aqui a cabeça grande né aí não é pelou né boa desenho ó achei bonitinho esse desenho acho que eu vou fazer um desenho desse com a minha com a minha cara para ver como é que ele fica né deixa eu ver o que mais aqui esboço é um efeito eu não gosto muito desse efeito sabe o que eu vou ficar brilhante o quadrinho já mostrei tem um dia anime olha como é que fica a minha mulher em anime agora eu vou eu vou voltar aqui eu quero colocar a minha foto quero ver como é que eu vou ficar nesse aplicativo aqui ó novo projeto tá vou deixar o link dele na descrição se você quiser baixar novo projeto eu vou procurar uma foto minha aqui né acho difícil encontrar muita coisa bom aqui uma foto minha aqui é mais ou menos vou clicar aqui adicionar e agora eu volto lá na opção dos efeitos aqui né clico na imagem primeiro vou na animação animação não estilo tá clique em estilo e agora vou olhar os estilos que tem aqui ó vamos ver como é que ficou a cara dessa esse boneca aqui ó não vai possível acho que tem que tá meio de perfil né desenho 3D ó ó ó ó ó ó o pessoal inventa 1 da moda né olha lá no zoom na zona não vi muita diferença não acho que tem cabeça grande aí olha cabeção agora cabeção né desenho vou ver como é que eu vou ficar em desenho E parecendo aqueles anime japonês né, desenho, esse esboço aqui, em quadrinhos, olha que legal, em quadrinhos, e anime, olha como é que eu fiquei anime, olha anime fica legal, eu vou até usar esse efeito aqui, eu vou fazer o download dele, eu vou clicar aqui pra salvar esse efeito, aqui ele vai transformar num formato de vídeo né, vai cadê, não pegou não, deixa eu voltar aqui, aqui ó, essa aqui é a capa dele, confirmar aqui, beleza, vou clicar em salvar, agora eu vou fazer o, salvar aqui o arquivo, agora sim, aqui eu tenho a resolução né, o tamanho da resolução, eu escolho aqui qual que eu quiser, que é taxa de quadros, ele vai fazer um mini vídeo, ele vai salvar aqui esse mini vídeo, eu vou apertar o play pra dar uma olhada, pra ver como é que ficou, é, é um vídeo parado né, você pode até compartilhar, eu vou compartilhar aqui no meu TikTok, aí, legal né, um anime, anime, ficou massa, vou avançar aqui, beleza, beleza, já postei no meu TikTok, aí, o que que você achou hein, deixa eu sair daqui antes eu, aí, beleza, legal né, muitos efeitos bacanas, que você pode estar usando aí, efeitos engraçados, pra deixar mais divertida a sua rede social, se você não conhecia esse aplicativo, CapCut é muito legal, tem muitas funções, tá, você pode estar usando, tem algumas marcas d'água, em algumas funções né, se você compartilhar pro TikTok, parece que não tem marca d'água, mas tirando isso daí, você vai encontrar umas marcas d'água aí, mas não vai te atrapalhar em nada, é um editor com vários efeitos, várias funções, e que tá aí na moda aí, nas propagandas do YouTube, na verdade, bom, então é isso daí, se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal, valeu, e até a próxima. Tchau, tchau.